Olá, meu nome é Milena Fernandes, sou acadêmica do curso de Fisioterapia da Unicef Mar Campos Maringá, participo do I-7 de 2021, minha orientadora é a professora mestre Fabiana Norino de Sá, e o título do meu trabalho é Vertentes para o Desenvolvimento da Motricidade, da Infância até a Velhice. Sabe-se que o mundo está passando por um período de pandemia, o que levou ao isolamento social, fazendo com que os idosos reduzissem ainda mais a sua capacidade motora. Outra parcela muito afetada da população são as crianças, uma vez que elas ficaram limitadas em explorar ambientes distintos, e é importante que elas explorem os ambientes diferentes do seu comum para construírem uma aprendizagem motora e social. Mantendo o foco nesses dois extremos da vida, buscou-se técnicas e métodos que auxiliassem no desenvolvimento dessa população. Entre elas, encontrou-se a laborterapia, que se baseia de uma técnica de trabalho manual, a partir da confecção de tapetes sensoriais. Tapetes esses que serão utilizados de uma maneira para o aprendizado das crianças de maneira mais lúdica. Tendo por finalidade a integração sensorial, área explorada e tratada de maneira precoce e tardia na fisioterapia, visto que ela depende de vários sistemas. Caso haja alguma falha em algum desses sistemas, seja por patologias neurológicas ou até mesmo pelo envelhecimento, a integração sensorial fica prejudicada. O objetivo desse estudo é estimular a coordenação motora dos idosos através da laborterapia e dos exercícios, além de ampliar a integração social dos idosos e promover aquisições de tapetes motores para as crianças. O meu estudo é um estudo quantitativo, realizado através de perguntas e respostas, além de experiência de campo, a fim de observar a motricidade global e fina. Para a seleção da amostra, contou-se com critérios de inclusão e exclusão, onde os critérios de inclusão foram ambos os sexos, pessoas acima dos 60 anos, e que encontram-se em período de isolamento social. Para a exclusão, déficits cognitivos e fora do período de isolamento social. Realizou, assim, um convite de maneira informal para os idosos, onde, a partir do aceite desse convite, eles assinaram o TCLE e responderam um questionário de identificação. Ainda aplicou-se a Rucol Brief 2000. Após essas etapas, realizou-se a entrega dos materiais, juntamente com uma cartilha desenvolvida pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, em parceria com o Ministério da Educação e Governo do Estado do Paraná, contendo exercícios simples, de baixa complexidade e de fácil entendimento. Após a confecção desses tapetes sensoriais, eles serão entregues na Clínica de Fisioterapia do Campus Maringá, sendo destinados para o tratamento de crianças com déficits neurológicos. Os estagiários responsáveis por essas crianças responderão em seguida um questionário, dando seu parecer a respeito do trabalho. Após a aplicação de todos os questionários, será tabulado e fazendo, assim, o levantamento dos dados obtidos. O resultado é que espera-se que haja uma melhora na coordenação motora e global, além de proporcionar o aumento da autoestima para os idosos, uma vez que eles estão em período de isolamento, e busca-se ainda que os tapetes sejam benéficos para o tratamento de crianças com déficits neurológicos. A pesquisa encontra-se em andamento, tendo sua primeira parte, que é a integração com os idosos e confecção dos tapetes já iniciada. E após a conclusão dessa etapa, os materiais serão destinados para a Clínica de Fisioterapia. Muito obrigada pela atenção e até mais. Obrigada pela atenção e até mais. Obrigada pela atenção e até mais. Obrigado.